Vamos falar de mercado financeiro, que novamente nós temos principalmente o dólar pressionado, um movimento meio desigual, porque o dólar está subindo, a bolsa também subindo, o dólar agora na faixa dos R$ 5,50, a bolsa alta de 0,57%, e quem vai falar sobre esse movimento é o André Perfeito, que é economista-chefe da Necto Investimentos. André, boa tarde. Olá, boa tarde, Denise, boa tarde a todos. André, a impressão que a gente tem é que o dólar foque em algumas preocupações e a bolsa olha outros noticiários. A gente costuma brincar no mercado financeiro que os dois têm que andar em sentidos opostos. Se o dólar sobe, geralmente a bolsa cai e vice-versa. Quando os dois andam na mesma direção, geralmente um dos dois está mentindo. Eu costumo brincar que o dólar mente menos. Essa é a dinâmica que a gente tem visto um pouco. Então, nesse sentido, eu sugiro um tipo de cautela. O mercado ainda está muito preocupado com a administração fiscal do Brasil, particularmente a aprovação ou não do conjunto de medidas necessárias a sanear, ou pelo menos indicar um caminho mais claro para as contas públicas em 2022. Hoje nós tivemos a divulgação do parecer da PEC dos precatórios. Depois houve um pedido coletivo de vistas, mas em princípio algumas avaliações que já saíram não são muito favoráveis, porque na verdade se coloca mesmo um calote parte do pagamento que não vai ser realizado, se impõe um teto para esses precatórios. Então, pode levar um acúmulo de dívidas mais à frente, referentes exatamente a essas sentenças judiciais. Eu queria saber se essa é a leitura que o mercado está fazendo. Olha, o mercado viu, por exemplo, a PEC mesmo, ela teve um pedido de vistas agora, vai ser só debatida mais para frente, dia 19, salvo engano. Então, a gente sabe que está demorando bastante para ser aprovada essa PEC para organizar o debate, né, Delisa? A preocupação do mercado é que parte do auxílio seja estendido para 2022. Então, isso daí é visto como um certo populismo, né? Porque uma coisa é você conseguir o auxílio Brasil, outra coisa é estender o auxílio emergencial. Sem contar a questão que você colocou, né, e de muita clareza a respeito do possível não calote dessas dívidas que estão sendo feitas. Porque qualquer tipo de parcelamento está entre nós, né? Isso daí já foi transitado e julgado, né? Parte do mercado vai ver com preocupação. Isso daí já se refletiu no bolso de todo mundo. A curva de juros, os juros mais longos, a gente não estava falando aqui da Selic, não, né, para o ouvinte entender, a gente está falando dos juros mais longos que às vezes mexem no teu bolso mais ainda, né, que tem a ver com financiamento de carro, de imóvel, já subiu bastante por conta, justamente, da perspectiva de uma situação pior aí fiscal, né? O governo tem que organizar o mais rápido possível. A gente sabe que não é simples, né, mas o mais rápido possível é esse debate para 2022. É, e o governo anda com muita facilidade na tramitação das pautas que pode estabelecer exatamente esse cenário melhor para as contas, né? Tem esse enrosco em relação aos precatórios, quer dizer, a gente vê que a receptividade no próprio Congresso é difícil, é uma PEC que exige uma votação mais elevada, e, por outro lado, tem aí também um desvio em relação à reforma do imposto de renda, porque uma coisa é o teto, é você abrir espaço, e outra é você ter condições de financiamento para essa despesa adicional, não é? Exatamente. Se não faltasse um problema, a gente tem dois problemas na mão e com o tempo correndo, né? Temos que lembrar, a gente já está chegando no final desse ano, quanto mais perto de 2022, mais a agenda política vai ficar contaminada pela questão eleitoral. Enfim, a gente tem que resolver, o governo tem que correr muito para resolver esses problemas, que é dessas duas naturezas. Uma coisa é a PEC, né? Propriamente que tenta abrir um espaço. Outra coisa é o imposto de renda, que é uma reforma que faz parte do bolso da reforma tributária, que já foi divulgada há muito tempo. Até agora não conseguiu avançar no Senado, saiu na Câmara. É verdade que foi aprovado na Câmara de maneira bastante açoitada, bastante rápida, até levou... O dia que foi aprovado o mercado caiu, né? Só que no Senado a gente não tem muita questão, clareza. Isso tudo, de novo, né? Joga a gente na segunda situação. O problema do Brasil não é falta de dinheiro. O problema do Brasil é a falta de um plano claro. Isso daí tem a ver não só com as vontades do Ministério da Economia ou do Palácio do Planalto, tem a ver com a articulação junto, justamente, com o Congresso Nacional. E aí cabe também a esfera política do governo, né? Saber azeitar e articular isso melhor. Do jeito que está, está bastante confuso, que se traduz como a gente vê, né, Denise? Um dólar mais alto. Essa que é a preocupação. É, a gente vê já há vários dias o dólar testando essa faixa acima dos 5,50, cede um pouquinho. O Banco Central vem atuando através da colocação de contratos, de swaps, para tentar minimizar a pressão, mas não tem dado muito resultado, né? Olha, o uso de swaps, ele pode evitar um pouco a volatilidade, mas ele não consegue mudar a direção. Se o mercado quer levar para algum lugar, ele vai levar. O que a gente tem observado, de fato, tem sido bastante preocupante, né? É que a gente está vendo, não é nem o real ficar fraco, mas sim o dólar ficar forte. A gente está vendo a moeda norte-americana ganhando espaço, força, na maioria das economias emergentes, né? Então, isso daí bate na gente de forma ruim. Isso daí acaba gerando de novo, né? Um sentimento de inflação persistente, de uma desorganização da economia local, né? Afinal de contas, o real, a nossa moeda, é o próprio Estado, né? A gente está falando, está indo bem ou não? Essa que é a pergunta na mesa. Por isso que seria adequado, né? Resolver pelo menos a discussão fiscal o mais rápido possível. Depois a gente encaminha, se pensa, outras pautas que também são muito importantes. Pelo menos o mercado vê com bons olhos com a reforma administrativa e por aí vai. Mas a questão da PEC e o imposto de renda que vai gerar a receita para um auxílio Brasil ou não é o que tem que ser decidido para ontem. Não dá mais para esperar, não. É, exatamente. E a gente tem outros fatores de incerteza que vêm do exterior. Você falava desse avanço do dólar frente a outras moedas, só que aqui no Brasil, desde o ano passado, a gente tem tido esse movimento amplificado, né? Exatamente. No Brasil, a gente tem sofrido mais do que o conjunto dos emergentes, entre outros motivos, por conta desses ruídos políticos. A moeda acaba sofrendo com algumas faltas de perspectivas. E também mais do que isso, a gente tem visto um processo inflacionário bastante agudo no Brasil. Então vamos falar de uma inflação batendo em 8,84 esse ano e 4,70 ano que vem, com uma perspectiva sempre muito ruim, muito pouco pacificada, por assim dizer. Então isso tudo aí gera de novo, mais uma vez, preocupações com a moeda brasileira e a gente acaba sofrendo mais do que os emergentes. mas vale notar o seguinte, o dólar vai ficar forte, porque tem uma discussão a respeito do teto da dívida nos Estados Unidos, o que obviamente, se é ruim para os Estados Unidos, acaba batendo em todo mundo. Esse que é o ponto. E no Brasil está batendo mais forte ainda. Bom, é isso. Ouvimos o André Perfeito, que é economista-chefe da Necto Investimentos. André, muito obrigada. Uma boa tarde. Eu que agradeço. Um abraço a todos os ouvintes.